Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Denise Torquato, advogada e professora do Programa Direito na Escola em Belo Horizonte. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o primeiro, segundo e terceiro setor. Aposto que você já ouviu essas expressões na televisão ou no rádio e não soube diferenciá-las, não é mesmo? Pois bem, quando nós falamos sobre o primeiro setor, nós estamos falando do poder público, do Estado. Então, por exemplo, compõe o primeiro setor as prefeituras e suas secretarias, os governos do Estado e suas secretarias, o Presidente da República e seus ministérios. Esse poder público, esse primeiro setor, ele tem como objetivo gerir, administrar os bens públicos e também, através de suas ações, garantir que direitos como saúde, educação, esporte, lazer, eles cheguem a toda a população. Já quando falamos sobre o segundo setor, estamos falando sobre as empresas que visam lucro. Sim, qualquer empresa, não importa o tamanho. Vai da padaria, ou açougue, até uma multinacional ou um grande banco. Todas essas empresas, pelo fato de visarem lucro, fazem parte do segundo setor. Por fim, o terceiro setor, ele é composto pelas instituições sem fins lucrativos, ou seja, diferente do segundo setor, essas empresas ou essas instituições, elas não visam lucro. Fazem parte as associações sem fins lucrativos, as entidades religiosas, as fundações. Popularmente, conhecemos o terceiro setor como ONGs e eles exercem um papel muito importante em nossa sociedade. Por exemplo, a ONG do seu bairro está desempenhando um papel que, provavelmente, a prefeitura deveria desempenhar e, por alguma razão, não o faz. Gostou dessa dica? Então, grave bem. Primeiro setor, Estado. Segundo setor, Mercado. Terceiro setor, instituições sem fins lucrativos.